E aí galera, seja bem-vindo ao canal MDX e hoje eu vim trazer para vocês aqui uma review de um óculos de realidade virtual. Esse óculos é da marca BR Box, mas antes de começar o vídeo eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e isso ajuda bastante o canal a crescer e a desligar esse vídeo. Falando um pouco do design desse produto, eu tenho a dizer que ele é muito bonito, eu gostei bastante dessa aparência que ele tem, é toda construída em plástico, com aqui o logotipo dele, BR Box, um aparelho realmente que me surpreendeu ver a qualidade desse produto. Também vem acompanhando ele aqui na frente com o controle Bluetooth, funcional, mas porém um pouco complicado para você conectar no seu aparelho. Também na parte da frente podemos encontrar aqui sua abertura para a realidade aumentada, que funciona bem, se o seu aparelho suporta essa realidade aumentada vai funcionar corretamente. E eu achei legal isso. Muitos BR Box não tem essa abertura e para mim ele ganhou um ponto nisso aí também. Falando um pouco ainda sobre a frente do produto, temos aqui seu slot onde você vai colocar seu aparelhozinho e ter sua projeção após colocar o BR Box. Se você quiser que essa caixinha você vai colocar seu aparelho aqui, ajustar corretamente e dando início à sua aventura, né? E realidade virtual. Também podemos encontrar atrás suas lentes, que realmente são boas, são boas mesmo, mas porém é um pouco difícil de você focar, encontrar uma maneira de assistir. no meu ver, né? Eu senti um pouco de dificuldade para conseguir ajustar as lentes e ficar legal. Também é um material que é usado nele para deixar o conforto em si, no caso a parte aqui de couro que você pode ver aqui atrás. Com o tempo o seu celular na frente ele fica um pouco pesado e você sente uma leve pressão na testa e eu acho que isso incomoda um pouco. Mas nada grave assim, mas vamos lá, né? Em cima você pode encontrar aqui os ajustes para você regular sua lente de acordo com seu rosto e seu olho. Para o lado, para o outro, para a frente ou para trás. Eu achei bastante interessante isso aqui também. E aqui todos os equipamentos que compõem esse VR Box, né? Que é a gaveta para você colocar seu aparelho dentro do VR Box. Ajustado. Controle VR Box. Para mim é um produto que peca um pouco na qualidade do conforto. É um pouco incômodo se você usa ele por muito tempo, mas ganha em qualidade de material, lentes boas e vai te proporcionar uma realidade virtual até que legalzinha. Não é a melhor que você vai encontrar no mercado, mas pelo preço dele. Tá legal, tá bom o preço. E vale a pena se encontrar. Se você realmente gostou desse vídeo, deixe um like aí. Se inscreva no canal para não perder novos vídeos como esse e de outros tipos também.